Olá pessoal, então nesse vídeo eu vim falar um pouquinho aqui com vocês que teve algumas coisas que meio que saíram do planejado, né? E como o meu celular, né? O meu celular que é onde eu editava, ele até gravava alguns vídeos, ele acabou estragando, né? Então o canal vai ter que parar por um tempo, né? Porque o meu PC, ele não, eu não consigo editar o meu PC e também, ah, teve rebelião das máquinas, enfim, né? Teve a TV estragada, até armário com vidro caindo, cortina caindo também, alguma, uma porção de coisas, máquinas de lavar estragada, TV estragada, não sei se eu já disse isso, nosso carro também já estragou algumas vezes e isso tem um custo, né? Tudo tem um custo, que a gente, teve algumas coisas que a gente já, esses custos, né? A gente já faz um tempo já que a gente pagou, né? Porque a gente consertou e agora tem esses novos consertos. Como eu tava planejando, planejando não, eu vi que agora vem o mês de maio e eu tava, eu vi que podia dar uma parada, né? Então, o mês de maio eu vou dar uma parada no canal, né? Pra ver se eu consigo restabelecer essas coisas, né? E então, a princípio, esse final de abril e o mês de maio vai ter uma parada só no canal no YouTube mesmo, né? Porque nas redes sociais e até na loja, dá pra operar, dá pra mim fazer normalmente, atender normalmente. Só o YouTube daí que vai ter uma pausa, né? Por causa do celular, né? Que eu editava no celular e tal, e passava os vídeos pelo celular e tal, e filmava também, né? E então, vai ter essa parada no canal. Eu não consegui fazer o upload daquele vídeo, o último vídeo, né? Que eu fiz, né? Acabei não fazendo o upload, então eu perdi a abertura, mas isso eu consigo recuperar no canal. E então, eu só perdi o último vídeo mesmo. Então, eu vou fazer essa pausa em maio no canal, e vamos ver daqui pra frente se eu pegar um celular novo, daí eu retorno com o canal, senão o canal vai ficar desativado. Por enquanto era isso, então, até eu vou ficar nas redes sociais, né? Mas, por enquanto, o YouTube vai ficar, então, desativado por pelo menos esse próximo mês aí. E se eu não consigo celular novo, daí o canal fica desativado. Mas eu vou estar nas redes sociais, né? E na lojinha normalmente. Então tá, pessoal. Isso é um tchau, tchau. Valeu, e a gente se vê aí pelas redes sociais. Valeu, e a gente se vê aí. Tchau. 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 Tchau.